Olá, esse vídeo vai ser em edição porque o computador, estou dando uma atualizada nele, comprei isso aqui, dizem que vai melhorar muito a performance dele, então ele está fora de combate esses dias e vai direto do celular a gravação. Essa dominante, que é uma das minhas eletrônicas preferidas, por conta de toda a tecnologia que tem aqui, e é mono, é um aparelho mono, existem algumas opções de amplificador estéreo para o toca-disco dele e só não tem FM estéreo, não existe essa opção para ele. Já apareceu em vários vídeos porque esse, se não me engano, é o terceiro já que eu faço. Agora falta chegar às duas olho mágico, que eu estou aguardando, aí está pronto também, as duas estão muito fraquinhas, não tem quase brilho nenhum e como eu já disse em outros vídeos, essa olho mágico daqui é responsável pelo expansor, ela faz parte do circuito, então sem ela a expansão não funciona. E esse aparelho tinha um defeito de não ter AM, não funcionava o AM de jeito nenhum, não havia o que fazer ele funcionar. Eu deixei ele uns dias parado, então, é aquele negócio, você deixa a cabeça esfriar um pouco e acaba encontrando. O defeito estava aqui, veja bem, a fonte é separada, dá um pouco mais de trabalho. Aqui, exatamente nesse ponto fica a válvula pré-amplificadora, mas ela é pré-amplificadora só do toca-disco, a entrada do toca-disco que é aqui e do AM que vem daqui. Aliás, essas duas chaves aqui são do AM. O pré-amplificador do FM é do outro lado já, na outra metade dessa válvula. Então, tem pré-amplificadores separados por conta de amplitude de sinal. O toca-disco é amplificado duas vezes, duas etapas de amplificação, o AM também, o FM não. Então, o FM entra direto já na segunda parte da pré-amplificação. E o defeito aqui era exatamente um curto-circuito entre os pinos 1 e 2 da válvula. Aliás, tinha dois defeitos, entre os pinos 1 e 2 tinha um curto-circuito, e esse é o resistor que polariza, ou melhor, que dá a referência de terra para ela só em AM. O circuito é meio diferente. Está aqui, para você entender o que eu estou falando. Quando a gente está falando dessa válvula aqui, dessa aqui, essa parte aqui. Quando está em toca-disco, entra direto aqui do... Aqui, toca-disco aqui, essa parte. Aqui, toca-disco, tem um resistor e coloca em série aqui no pino 2, tem esse resistor e aqui a entrada do toca-disco. E quando está em AM, entra essa malha aqui. Entra por aqui, tem uma filtragem, entra, vem para cá. Então, esse resistor R47 aqui estava quebrado, nesse ponto. E também tinha um curto-circuito entre os pinos 1 e 2, ali no aparelho. E eu só consegui descobrir isso depois de muita canseira mesmo, depois de... Falando agora é muito simples, mas o efeito foi difícil de encontrar. Pelo efeito, tinha uma frequência de 8 Hz acontecendo aqui, mas isso era devido à falta desse resistor. E a AM não é que não amplificava, ele amplificava muito pouco, porque na verdade estava em curto a válvula. Então, ela não amplificava nada, passava direto e o som era quase zero. E quando eu descobri esse defeito aqui, esses dois defeitos, o rádio passou a funcionar o AM. E o FM funcionava, o que era estranho, né? Mas o FM entra em outro lugar. E depois, eu só fiz um pequeníssimo ajuste nas frequências intermediárias, que esse aparelho tem aqui. Uma, duas, três frequências intermediárias do FM. Sendo que aqui é osciladora e misturadora para M, ou primeira válvula amplificadora de frequência intermediária para o FM. O FM vem por aqui, vem por esse caminho aqui, tem, aí entra aqui, faz todo o FM por aqui, vem para a detetora que está nesse ponto. E em AM, ela trabalha como osciladora e misturadora, e aí tem um, dois, três transformadores de frequência intermediária para o AM. Diferente dos rádios mais comuns, sendo duas válvulas amplificadoras. Então, para o FM tem três amplificadoras de frequência intermediária, com três transformadores. E no, aliás, o último aqui é o discriminador, né? É o que faz a detecção do FM. E para o AM tem a osciladora e as três amplificadoras. E tem também, para o AM, escondido aqui, do outro lado, tem uma amplificadora de RF. Então, esse aparelho tem mais amplificações. Bem, bem diferente mesmo. É muito sofisticado a eletrônica dele. Então, era isso. Coisa pouca para falar hoje. Era mais esse defeito aí. Estou hoje sem condições de fazer edição. Então, fica por isso mesmo somente esse pensamento, né? Às vezes, deixando o aparelho quieto, dando um travesseiro para ele por alguns dias, a gente acaba achando rápido um defeito que era muito difícil de encontrar. Eu estava realmente com dificuldade de encontrar um defeito tão simples, relativamente simples, mas que precisava pensar um pouco mais, colocar um osciloscópio aí até encontrar essa falha. E é isso. Parar, descansar e depois voltar com força total e a gente acaba encontrando o problema. Espero que você tenha gostado. Deixe aí seu joinha se gostou. Considere ser um apoiador do canal aqui no Apoia-se ou se tornando membro do canal. E lembra que a gente tem os dois cursos, né? O curso de rádio valvulado e o curso de eletrônica válvula. Eletrônica válvula vai do zero, para quem não sabe nada, estuda resistores, capacitores, indutores, estuda os circuitos básicos e vai até o amplificador a válvula. Então, é para quem está começando ou não sabe nada de eletrônica. E o dor rádio à válvula é para quem já tem conhecimento de eletrônica e quer se aprofundar nesse mundo. Um grande abraço e até a próxima.